Um homem fez um verdadeiro arrastão em lojas do mercado municipal de Teoflotone. Nessa madrugada foi isso, né? Ele se escondeu e esperou que todos fossem embora pra agir. E eu, hein? Deixa eu chamar o Fantani Pesso, que ele tem informações pra gente desse caso. Ué, Fantani, eu, hein? É, Nicomédias. Eu já... Você, eu, você, nós estamos acostumados com a pessoa que arromba um estabelecimento pra entrar. Agora, você já tinha ouvido falar sobre um cidadão que arromba o estabelecimento pra poder sair? Pois é, pois aconteceu no mercado municipal ontem à noite, já no início da madrugada. O cidadão, nós temos as imagens aí do caixa do restaurante popular que foi depredado por esse cidadão, foi um dos estabelecimentos. E outros, né, outras lojas que ele também visitou na noite de ontem. Segundo informações, ele entrou no estabelecimento antes do fechamento, esperou que todo o mercado municipal fosse fechado. E aí, tão logo o estabelecimento estava fechado, aí ele começou a fazer. Ele ficou por cerca de quatro horas dentro do mercado e fazia visita aqui, visita ali, e em algumas lojas ele praticou essa depredação. Segundo informações, levou uma pequena quantia de dinheiro do caixa do restaurante popular e também depredação em outras lojas. Nós produzimos o material a respeito dessa situação, Nicomédias. E logo mais no MG Record, nós vamos trazer essa situação inusitada. Você já tinha visto isso, Nicomédias? Cidadão arrombar um estabelecimento pra poder fugir? Ah, detalhe, hein? Aí você me pergunta, mas e o monitoramento eletrônico? Boa pergunta. Segundo informações, ele triplou até mesmo o monitoramento eletrônico, o sistema de segurança eletrônica que existe na empresa. E está sendo também verificado, averiguado, estudado como é que isso aconteceu, Nicomédias. Fez uma bagunça danada lá, quebrou tudo, deixou prejuízo e arrombou a porta pra sair, Fantoni. Essa a gente pode deixar aqui armazenada como daquelas histórias novas que apareceram aqui no Balanço Geral, né? Obrigado, Fantoni, Peço e Vitor Kui.